Música Hoje eu preparei um treino pra você que não faz nenhum tipo de atividade física. Pra sua mãe, seu pai, pra sua avó, seu avô, pra aquela pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física. O que eu preciso? Eu preciso somente de uma cadeira, um saco de arroz, um saco de feijão de 1kg. Vamos lá? Quatro exercícios que você vai fazer bem devagar, respeitando bem o seu corpo. Tá ok? Prepara. São dez agachamentos inicialmente. Pode começar. Dez agachamentos. Importante. Você vai sentar numa cadeira e vai subir. O que eu não posso fazer aqui? Eu não posso deixar projetar o meu tronco pra frente. Eu posso deixar minha mão à frente pra trabalhar o equilíbrio. E eu tenho que jogar toda a minha força no abdômen. É a principal coisa que você tem que fazer aqui. Outra coisa. Eu tenho que manter a minha coluna totalmente reta. São dez repetições que você vai fazer aqui. Tá ok? Vamos lá. O skipping. Você vai correr num lugar, contando 15 segundos. Bem devagar. Você não precisa subir muito o seu joelho. Você vai dar um trote no lugar. Tá? Durante 15 segundos. Agora o saco de feijão. Vamos lá. Pega o saco de feijão. Ou de arroz. E aí, dobra o joelho um pouquinho. Leva o quadril lá atrás. E você vai fazer um trabalho de bíceps. Vamos trabalhar seu braço. Mantenha a postura. Isso. Leva o cotovelo um pouquinho mais à frente. Eu quero 12 repetições aqui. Tá ok? Bem devagar. Tem que tomar cuidado. Eu não posso deixar o meu cotovelo afastado. Eu tenho que deixar o meu cotovelo grudado ao corpo. E tem que tentar estender o braço. Tá ok? Aí, ó. Joelho. Deixo aqui. Dobro um pouquinho. Levo o meu bumbum lá atrás. É muito importante. Pra você fortalecer não só o seu abdômen. Mas também pra fazer um ajuste na sua lombar. Na mesma postura. Você vai deixar. Você vai subir um saco. E depois você sobe outro. Sempre até a linha do ombro. Não pode ultrapassar a linha do ombro. Tá ok? Então, tô aqui. Você faz um. Desce. Faz o outro. Desce. Você não pode fazer rápido. É devagar. Só pode descer. Só pode subir um. Quando o outro descer. Tá ok? São dez repetições. Contando. Encaixa bem a sua escápula. Contrai 100% do seu abdômen. E lembra do joelho. O joelho tem que estar semi-flexionado. Tá ok? Você vai descansar mais um minuto. E depois disso, vai repetir mais duas vezes. Márcio. Quantas vezes eu posso fazer isso aí? Você pode fazer de três a quatro vezes por semana. Mas em dias alternado. Importante. Respeita o seu limite. Tá ok? Cacá, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Te vejo no próximo treino. Vem.